Olá meus amigos do YouTube, olá minha amiga do YouTube, tudo bem? Fala comigo! Aqui é o canal Frisa News, eu sou o Antônio, venha comigo com mais esse tutorial, né? Eu nunca faço tutorial, que mentira! Mas fique aí que agora eu vou ensinar para vocês uma coisa muito importante, olha aqui ó. Esse bichinho aqui, quem que não tem... Opa, pera aí, o que eu fiz aqui? Não, fica aí bolinha. Esse aqui ó, quem que não tem esse aplicativo no celular? É o Caixa Tem, hoje tá quase, quase o Brasil inteiro tá com esse Caixa Tem, né? Agora quero ver o bichinho entrar, hein? Quero ver esse bichinho entrar, ele não entra, mas nem com reza braba, nem que mandar um... Um padre ficar benzeno no celular, ou senão um macumbeiro pulando em volta com um cabo de vassoura e... E jogando água, água, água raça. Nem assim ele entra ainda. Mas calma, acabou o seu problema. Eu não vou nem ficar aqui, porque ele não vai entrar mesmo, né? Daqui a pouco ele vai aparecer aí. Quer ver? Não demora, não demora, não demora. Vamos lembrar aqui que quando você tá no Duo Record, você tem que ficar por aqui mais ou menos, fica um quadradinho. Você clica aqui para você ver o vídeo na íntegra, beleza? Beleza! Bom, então vamos sair daqui, vamos acabar com esse bug, hein? Vambora! Eu não gosto de enrolar muito nos meus vídeos, não. Eu sou meio assim, meio doido. Vamos lá para o Duo Record, Duo Record não. Vamos lá para o Play Store? Vambora para o Play Store. Acabou o seu problema. Você está vendo aqui, clica lá em cima, você está vendo aqui, ó, esse aplicativo aqui, ó. ExpressVPN, ExpressVPN. O que é VPN? VPN é uma janela que... opa, eu fiz caca aqui. É um... é uma coisa... é uma janelinha, né? Que os Android usam para fazer conexão, enfim, essas coisas. Esse ali, esse ExpressVPN, ele é dos Estados Unidos. Então, vamos lá. Você vai clicar, você vai baixar esse ExpressVPN. Você vai clicar aqui e instalar, ó. Ele é... ele é fraquinho, entendeu? Ele é fraquinho, ele é... Deixa eu ver aqui, ele está aguardando ali para fazer o download, né? Está fazendo o download. Mas ele é pouquinho, ele é 23.91 MB, é fraquinho. Então, de qualquer celularzinho, você baixa ele, ó. Está baixando aqui. Vamos esperar baixar ele e tal. Eu vou explicar na íntegra como funciona aí esse aplicativo, o ExpressVPN, para acabar com aquela frescurinha daquela figurinha ficar piscando para a tira, para essa trançada de você lá. E você não entra em lugar nenhum e não vai para lugar nenhum. Beleza? Está instalando, né? Aguarde rapidamente que vai instalar. Lembrando que vai ter vídeo de garimpo aí no canal, hein? Já, já vai ter vídeo de garimpo muito bom. Vai achar ouro, diamante e outras cositas mais, né? Então, vamos lá. Aqui eu abri o aplicativo. Está aqui. Ele é um aplicativo pago, mas ele tem sete dias de avaliação gratuita, né? Então, e nós precisamos de menos de sete dias, porque é só para baixar aquilo lá mesmo, depois já era. Um abraço, deslize, desestala ele, né? Não que ele é prejudicial ao celular, claro que não, mas você não vai usar, né? Para que você vai usar, sendo que o aparelho já entra em tudo. Então, você vai clicar aqui, ó. Iniciar avaliação gratuita. Beleza? Beleza. Aqui em cima você vai colocar o seu e-mail. Eu quero ver se eu tampo o meu e-mail aqui. Agora eu não sei como é que eu faço, né? Para tampar o meu e-mail. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ligar a configuração da câmera. Deixa eu aumentar aqui. Nossa, mas apareceu esse cara fio aí, né? Joia. Deixa eu aumentar aqui. Vai ficar ali assim, ó. Beleza? Beleza. Então, deixa eu colocar o meu endereço ali agora de e-mail. Eu poderia até ver o meu endereço de e-mail, mas enfim, né? Vai saber, né? Tem pessoas de má índole. Então, deixa eu colocar aqui o meu endereço de e-mail. Deixa eu ver se eu lembro aqui. Agora dá no... E aí, agora dá no tudo aqui. Deixa eu botar tudo de novo aqui. Rapidinho. Então, vai aqui. Bom, já foi, né? Aí, beleza. Aí eu vou fazer o quê aqui? Eu quero fazer o possível para não aparecer essa cara feia. Iniciar a avaliação gratuita. Bom, beleza. Deixa eu apagar aqui a câmera aqui dele. Desligar a câmera. Pronto. Está desligada a câmera. Está gravando ainda. Está gravando ainda. Bom, então vamos lá. Você vai clicar aqui embaixo OK, ó. Né? OK. Vai clicar de novo OK. OK de novo. Aí ele vai para essa tela aqui. Está vendo essas três bolinhas aqui? Essa bolinha com outras bolinhas dentro? Você vai clicar em cima dela. Aqui vai para todos os países. Por que ele funciona? Porque ele usa um servidor, uma conexão dos Estados Unidos e de outros países também, né? Canadá, Itália, Nova Zelândia, enfim, um monte de coisa aí. Então você vai clicar aqui em cima, ó. Todas as localizações. Aí você tem aqui a Ásia Pacífica Ásia, né? Ásia Pacífica, tal, Pacífico Ásia, Asiático, América em Europa, isso aqui é bug do meu aparelho, tá pessoal? Isso aqui não tem nada a ver com o picho, não. Não tem nada. Esquece esse assunto aí. Você vai clicar, clicar em Américas, Américas. Clica em cima de América. Clicou, clicou. Aí você vai clicar aqui, ó, em Estados Unidos. Eu vou começar a navegar dos Estados Unidos para cá. Pronto, ele já está carregando o servidor dos Estados Unidos. Eu já estou conectado com os Estados Unidos. Eu estou usando o servidor lá dos Estados Unidos para a conexão brasileira. Beleza, beleza. Pode sair fora, tal, tal, tal. Sai tudo fora. Vamos lá no bichinho de novo. Aqui, Itaíra aqui. Ele dá até aquela piscadinha falando assim, você não vai entrar mesmo, né, seu safado? Mas agora você vai entrar mais rápido do que um super-homem salvando uma velha pegando fogo no banheiro. Aquela velha de 200 anos. Você vai pegar, vai clicar aqui. Entrar aqui, ó. Clicou em entrar. Você acha que vai demorar? Nada. Entrou, está vendo? Aí, entrou. Vou voltar de novo? Vou voltar de novo. Clicar de novo? Clicar de novo. Aí, vai demorar? Não, entrou, está vendo? Aí, depois você preenche. Eu preenchi o meu aqui, mas eu vou acabar de fazer depois. Né? Entendeu? O negócio funciona mesmo. Não é zoeira, não. Aí, aqui. Vou fazer, vou sair tudo fora de novo. Entrei aqui, ó. No aplicativo. Aqui, aquele lá que fica aprovado lá. Isso aí não interessa. Esse é o auxílio emergencial. Você vai entrar nesse aqui, ó. No caixa tem. Né? E vai entrar aqui. Clicar em entrar. Olha lá. Aí, entrou. Está vendo? Agora, eu vou provar para vocês por A mais B. Como não é mentira. Aqui está o ExpressVPN. Eu vou desinstalar ele, ó. Está vendo? Olha lá. Desinstalar o desejo de desinstalar este app. Sim. Então, ok. 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 Desinstalei. Sumiu de lá, né? Agora, eu vou aqui, ó. De novo no bichinho que dá o piscadinho ali. A piscadinha. A piscadinha safada. Agora, tenta entrar aí para você ver. Sabe quando? Nunca na vida. Você não vai entrar isso aí nunca. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Esse aqui, para quem não conhece, é o canal Frieza News. Se você gostar, a gente está sempre por aí. Deixe seu joinha, se inscreva, compartilhe com todos os seus amigos aí, para que eles fiquem na paz. Tranquilo. Consiga entrar. Está vendo? Não entra. Não entra. Eu não vou repetir. Repetir a dose, porque demora muito, né? Ela aparece isso aí. Não é possível você sair desse site. Tal, 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 tal. Tente verificar. Enfim, não vai. Mas, com aquele aplicativo, ele entra. Beleza, pessoal? Então, deixa eu ver se eu acho uma paisagem bonita aqui, para encerrar o vídeo. Aqui são os meus achados. Ah, essa é a paisagem que é diamante. Beleza? Fiquem todos com Deus. Um excelente domingo a todos, né? Muito obrigado a todos os inscritos. Aquele forte abraço é a todos. Que Deus abençoe imensamente a cada um. E não se esqueça, hein? Fala comigo. E não se esqueça, hein?